o que mais bota aí no zap na boca dizendo nós o ponto um pão né bom dia bom dia bom dia o queijo junto o queijinho já pão de leite viu e essa mexeira humana e elas que lutam e a gente vai fazer um compra aqui uma coisa muito especial tá hoje é especial e estou fazendo as coisas aqui se você gostar de ver o que é brasil bote chá aí já tá ali cuscuz faz cuscuz bote cuscuz aí por favor isso cuscuz bora e hoje o diamante especial a a a rsado sozinho botar conta pronto e a dona aí para o mercado né vem pegou aí para o mercado Eu não vou te chamar, eu não vou te chamar Ah, peraí, eu tô gorda Chocando essa foto O que? Bora, fofa Ela veio tirar foto, mas eu tô todo protegido Bora, meu amor, cadê o celular? É um metro de distância a foto agora Por causa do coronavírus E aí, perfeita, tudo bom? Vamos tirar agora de longe a foto, viu? Tá do coronavírus Não tá no com motor, não? Chegou, guys! E aí, meu amor? E aí, meu amor? É ele, olha ele aí, ó E aí, Vinícius? Bom dia, pai Bom dia, bom dia Eita, como essa mulher é feia Eita, acordou rosa Acordou rosa E aí, moleque De boa, tá com vergonha? Tá te medo por quê? Já fez pão com pão hoje? Já fez pão com pão? Bora fazer, bora Pô, fofoqueiro, velho Rapaz, fofocando Tô solto Filma aí! Hoje não é pra ocupar o nome, viu, filha? Hummm Filma aí, bota no zap Na boca de 0,9 Você queria pitar o cabelo de que cor, velho? De rosa igual o seu De quem? De rosa igual o seu E não ficou igual o meu não, não foi, velho? Ficou que cor isso aqui, velho? Cor de cocô Cor de cocô Tem que descolorir Foi você, foi? Você, foi, velho? Foi não Foi eu, pai Foi eu, pai Filma aí, bota no zap Na boca de 0,9 Pão com pão, né, filha? Elas que lutem Elas que lutem, filha E tem o que hoje? Pão com pão Vou cortar aqui o queijo e o presunto E o pate Aqui é o pate e o presunto Pouca de 0,9 Olha o quentolhão aqui, ó O quentolhão aí, ó, pra você, pai Bota seu quente e seu presunto Deixa o bota no aqui, viu? Queijo Presunto Aqui é o pate de frango E o pate A sua cocheira E aí, vamos, né? Tudinho, né? Uuuuh Que caras Tá gostando, né? Não gostando Elas que lutem Gente, hoje eu vim ver Vinicius Que Vinicius é muito meu fã Grava muitas coisas E vamos ajudar Vinicius agora Vou deixar o Instagram de Vinicius aqui Pra vocês seguirem com força Porque o que, gente Vocês vão me ver nele aí, gente O que ele posta é só as maluquices que eu posto Então Vocês vão me ver nele Então eu quero que vocês sigam muito o Vinicius Eu quero ajudar muito o Vinicius E eu vou deixar o Instagram de Vinicius aqui Pra vocês seguirem com força Deixa o bota aí A lombriga Tudo sem tomar banho Acordaram agora Tudo sem tomar banho Tá? De solto, ó aí Ó o cabelo Ai, tranchado, né, mulher? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau